e o dela mãe eu fiz em off e eu fiz em off a missão dela mãe na verdade entreguei mais um carro só que eu peguei daqueles carros automáticos e e ele pediu me ir lá eu queria me dar uma recompensa e não passaram talvez eu quero ver o desfecho da penem aqui ó o de táxi onde quer mesmo chover é mais ou menos meu destino Watson é aqui né eu vou ter lá foi por aqui não é e aí e aí e por quarto de motel e aí 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 e dar um pulo ali falo com ele ver o que ele vai me dar e isso é uma missão meio extra e eu tenho que ir para lá mesmo o caminho olha que velocidade que eles andam tem seis rodas para andar nessa velocidade é sério não é e aí e aí e aí e aí eu tenho seis rodas por do carro tem seis rodas para andar nessa cidade Caralho que eu tô usando Não tinha que usar Andar voando, mas Desce ali a 5 por hora É sacanagem O cara é cyberpunk, o universo O pessoal desaprendeu Andar de carro GTA os caras metem o pau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É bom estar de volta. Nunca sabia que você ia sair de algum lugar. Qual é o seu sangue? Blue Glass. Blue Glass! Tem a missão dessa mulher também que é extra. Ela me deu também corrida. Por que que tá de mochila mulher? Vai pra onde? Eu tô vendo ele como Johnny. Não como eu. Dê-me outra. Você tem! Ux, ela já tava ali dentro do copo. Ela faz uma mágica em cima do copo ali. Primeira maneira de começar. Caralho, meu Deus. Vai parar mais. Caralho, meu Deus. Vai parar mais. Vamos voltar. Onde eu vou encontrar ele? Eu tenho um salão em Watson. Verso Street. Então, o que vai ser? Billy Goat ou o outro? Billy Goat. Mais do meu estilo. Ele vai adorar. Eu tô com o braço do... 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 Eu ouvi que ele é um operador para Smasher. Mas você não ouviu isso de mim. Ei, quem é você de novo? Sim. Podia dizer que tínhamos algo em comum. Ruby Collins. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Depois eu o burro. Caralho. Oh! Por favor, gente. Que isso, Johnny. Meu Deus. O Johnny tá muito louco. Ei, bebê Slinger. Ai, vai tomar? Ai, vai tomar? Como é que é isso aí? Perigoso. Os sinos aí. Meu Deus, eu tô desembassado, gente. Eu ganhei! Hahaha! Left or right? What? Got the wrong time! How do you make me? Think I got something better. Hey! You rule me! What? You've heard about me? Let's get out of here. Tell you what I heard. Then you'll show me if I'm right. I just got a little biz to take care of first. Oh man, I have to close one. Oh my God! Yo! Get your fucking paws off Ruby. She ain't going anywhere with you. She's on the clock, got it? I'm going to go. Oh my God! I missed this! Hahaha! Caralho! I didn't want to go, but I didn't want to go. Just to see how it was. I didn't want to go. I didn't want to go. You waiting for me? Let's go back to my place. Where to? Martin Street. Could take the long way. Look good on you. You got a light? You got a light? I'm seeing him and his hand. My hand and his hand. He he. Hey, he 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 he! He 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 he. His shoulder was really bad. He came out, he said he was really bad. Meu Deus, que desfecho terrível! Pensei que repou outro caminho, foi totalmente o caminho contrário. O jogo tem esse problema aí. Caralho, virou um desfecho. Eu pensei que eles iam para um motel e eles acabaram quase morrendo. Caralho, deu uma congelada. Olá, Night City! Olá, Night City! Dá uma congeladinha ali. E aí? E aí? Não. Não. Gunk foi muito louco. Ele me chamou na tarde. Claro que eu pensava que era você. E eu pensava... Que garoto. Muito mal que ele foi completamente fracado. Você veio para ver você mesmo, hein? Morbida curiosidade. E eu encontrei Johnny Silverhand. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É, Tessa... Eu te lembro... Smasher é um canal? Será? Acho que é. Ele é o canal que fez o Johnny lá e quase... o Johnny morreu por causa dele e entregou ele, acho. Ah, não bem que eu não te dou uma ligada quando descobrir algo. É incrível, esse diabo está em algum lugar em sua cabeça. Meu Deus, onde que eu estou? Se enxocar os outros drogas por causa do diabo. Oh, porra. Você me errou. Você deveria falar com o Rogue. Eu estava falando com ela. E a estripeza? A empatia? A tatuagem? Tudo requerido, cara. Eu tive que dar ao Rogue algo real, não é? Ebu Nike? Coleen e Grayson deveriam ser o lead no Smasher? Lead no lead. Isso é real? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Honda nunca acaba. Falto em progresso porra, como assim? Que isso, meu Deus. Os críticos descobrir a causa das dificuldades técnicas. Cada veículo de la main é equipado com um núcleo de IA simplificado, responsável pelo tomamento do veículo de situações críticas que entram em contato com o núcleo em colapso. Se as avaliações estiverem corretas, os núcleos de IA se retiraram, mas de la main se tornaram clandestinos, por assim dizer. Sim, parece que a minha explicação foi o tanto incoerente. Que complexidade da situação. Permito usar uma metáfora. Imagine um órgão humano sem os recursos vitais, fazendo com que cresça com uma forma de compensação cardiomegalia. Infelizmente, no entanto, estou lidando com uma doença e não com uma evolução. As respostas entram no meio do caminho, nada bem. Onde que eu estou? Estou em Watts. Estou em Watts. Estou em Watts. Que loucura. Lizio Easy. Lizio Easy. Um monte de veículo para comprar. Para comprar veículo, caralho. Nossa, subiu 5% Não consigo passar o tempo aqui? Podia ter botado assim direto Eu vou fazer dele direto, fechar isso aqui Então, ele está se sentindo melhor Eu encontrei algo? Não A parte das doces, que é de Maelstrom Quer dizer que você encontrou a Gracie? Ele realmente tem um nome Vem ver-me, Afterlife Vamos falar Ok Cadê a moto? Mota? Ó RL mano, para subir Vou usar ela, vou dar um RL Vou colocar saí na mão com os homens Será que seria outro personagem se eu não tivesse achado ele? Agora Ou seria ele mesmo? Meu Deus, soltei para cima e bati com a cabeça no teto Deus do céu Deus do céu Mano Vamos lá 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 Olha quem temos Como você está sentindo? Não Mas algo veio para mim Então, o que você conseguiu? A Mox Dive, a barra de Lizzy, era uma casa de alegria Tiga Claws matou uma mulher demais Então, as pessoas levam as coisas em suas próprias mãos Acontece para nós Agora Clouds poderiam estar para obter a mesma coisa Você tem a Mox Dive para obter a Clouds? Não, estou tentando encontrar você Você sabe que alguém em Clouds vai tomar nosso lado Você vai te ajudar? Ok Ok Você me envolveu Oh Sim Ok Então O que é o plano? Primeiro Nós temos que falar com Maiko Maeda Se ela não está conosco Se ela não está com nós Poderíamos colocar nossas mãos no ar Você certeza que Maiko vai querer juntar as forças? Se eu estivesse certeza Eu estaria no holo para ela E nós não estaríamos com essa conversa Deixe-me rephrase Tem alguma chance que ela nos abraça e nos abraça a porta da Megatower? Claro Claro Eu acho que eu posso trabalhar com isso Quando estamos fazendo isso? Certo 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 Bem, a primeira Jackie Wells está na minha Thank you Eu poderia dar um minuto Um dia difícil? Não gosto de qualquer outro. Então, o que será? Caralho, apareceu na... Tô caçando, tô caçando o Smasher. Calma a boca, gente. Minus ficou falando, hein? Você vai estar nos juntando? Agora, olha... Não, eu já fiz isso. Ah... Não me diga que você não quer ver o Smasher morto. Eu tenho certeza que eu vou. Eu tenho certeza que eu vou. Você vai nos juntar? Mas não tão perto. O bairro tem um hábito ruim de voltar dos mortos. Uhum. Um bairro verdadeiro sempre encontra um caminho. Vamos. Boa sorte. Vamos, Rogue. Rogue. Não quero nada. Obrigado. Só lentidão, Rogue. Podia ir mais rápido, né? Até chegar no carro, já morri. Infarto. Talvez. Não sei. Não espere. Como vai o Wayland te ajudar exatamente? Ele fez certeza que vamos encontrar o Grayson em casa quando paramos. Então, nós sabemos onde buscar ele. Esperamos. Perdão, igual. Certo. Um. Que bom. Vamos lá, maintenance. Um. Um. Hum. Um. Ah, me deu a roupa do Johnny. Johnny! What the fuck? Carrão, hein? Rogue. Agora tu vai andar que nem uma lesma até o lugar. Eu conheço que tu dois falam todo o tempo. Você disse que você era o melhor. Você sempre foi. O melhor? Muito mal que isso vem com um preço. Você certeza que você está por isso? O que? Você está com os fios frios? Não, apenas... Eu não quero ver Johnny Haze você. Adam Smasher é a sua obsessão, não a sua. A boca dela não está mexendo. Caralho, ela não está mexendo a boca. É um pouco estranho que você não se torna a Smasher antes, agora. Você não tem uma conversa com você? Você não tem uma conversa com você? Sim, mas você nunca tentou tragar ele? Escute, V. Eu acho que Johnny está voltando, James. Ok? Ok. Claro. Acredito em mim, eu sei. Ah, ele não voltou, né? Ele não existe, na verdade. É só uma imagem. Acabou? Vou pular com você, porque eles ficam só se olhando e não falam nada, aí é chato pra caralho. Meu Deus, mulher. Ok. Ok. Aqui é o mais longe que nós vamos. Pode ser nosso sorte de dia. Descubra a Smasher e a Smasher em uma vez. O cara tem que estar aqui em algum lugar. Ok, nós podemos começar. Muito poucos ratos. Devemos esperar até que uma pequena escuridão se caja. E, no sentido, nós fazemos o quê? Esperamos e veamos. Os caras pararam o tempo aí. O cara estava em posição de T ali. E, no sentido, nós vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu também acho de Sniper. Nossa, eu também acho de Sniper é um pouco. Nossa, eu também acho de Sniper é um pouco. Nossa, eu também acho de Sniper é um pouco. Espera aí que eu vou dar um jeito. É Sniper. Nossa, eu também acho. Nossedinhas de Sniper. Nossa, eu também acho muito importante. Vamos. Vamos lá. Nossa, eu também acho que eu ainda acho. Nossa, eu também acho que eu tenho lá. Nossa, eu também acho um pouco. E aí, você está tentando me cair? Nossa, faz tempo que eu não pego uma metralhadorzinha dessas pequenininha. Meu deus! Como assim? Do nada eu morri. Do nada eu morri. Ela é tentada. Cober ela só em caso. É só uma questão de tempo, moutra! Desligar o remoto também. Ok. Desligar o remoto. Desligar o remoto. Desligar o remoto. Aham. 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 Aí, eu ajudei em alguma coisa Vem, vem Quer lutar? Luta Tá pensando aqui, cara Lugado, cara, morreu e falou Você tem problemas Nossa, o que eu peguei aqui? Nem sei o que eu peguei Peguei alguma coisa que estava em cima da mesa, nem vi Oh, eu amo essas coisas Ninguém faz isso, eu estou vivo Ninguém faz isso, eu estou vivo Ninguém? 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 Caralho Parece que eles estão escondendo no navio Ok, vamos ver o que vamos virar Por lá, para a direita Caralho, esse cara vai ser foda Tô sentindo já que os cara foi meio chatão There she is The Ebonique Não está olhando tão foda Vamos pegar aqui outra arma Queria uma arma de velocidade mesmo Queria ser uma 12 Só não gosto dessas armas De cor cheia sem mais dano Envenenar Com a dor de dano na cabeça Isso que eu tenho que tirar, não posso esquecer Sim Caralho Caralho, não dá uma banda Tem que buscar a terra Ok Por que você está fazendo isso? Eu sei o que você está Estou tentando uma escolha Venge e Johnny Que porra é essa? Estou tentando uma dona Ficou Hum Ficou Ficou Ai, caralho! Tenta não, Johnny! Quem está batendo ai para saber? Eu não tenho nada! Quer lutar? Então vamos lutar! Lutar então! Você não... Ai, ele está com a arma do Johnny! Agora eu entendi que ele quis formar... ... 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 esses daqui é uma bosta, né? Ah, tem coisa diferente ainda. Gostei, gostei. Gostei dessa amizadeira também. Vou botar essa daqui, vamos ver se é melhor. Não é muito boa a arma do Johnny, hein? Mas eu estou feliz de falar. Você nunca se perguntou como os rogues survived após o ataque na torre? Como ninguém nunca se encontrou ela, ela só. Outro de todo esse traste Atlantis, porque eu faço, eu realmente me pergunto como longe ela teve que ir para colocar ela tão confortável. É porque ele tá tão longe, rogues. Caralho, esse cara só pega o pesado na falação. Então... Nós somos Smasher agora. Com os Arasakas. Mas eu acho que você já conhece isso. Quando ele vai voltar? Nunca. O antigo Adão já foi nomeado head de segurança lá. Não estou voltando para esse maldito, nunca. Eu ficava atrás apenas para tirar os seus lindos. Caralho! Eu posso dizer isso novamente. Você dois nunca vai chegar tão alto. O Smasher é fora da sua capacidade. Mas não se sente mal. Ele vai encontrar você mesmo. Ele gosta de resolver essas coisas assim em pessoa. Vai nos levar para Smasher, cara. Mesmo se eu quiser. Ele não me confia muito. Ei! Por que você está tão interessado em Smasher? Por que você está tão longe de mim? Por que você está interessado em SILVERHAND? E o que aconteceu com ele? Johnny SILVERHAND? O que você quer saber? O que você quer saber? Smasher quer dizer o que ele fez com SILVERHAND's corpo? Ele está tão longe de mim, hein? Você planeja exigir esse copo? Ou você só quer ouvir como ele morreu? Soapado em sua própria pílula. Neuron escorregado por SILVERHAND. O que eles fizeram com ele? E... Eu não quero uma coisa maldita de você. Boa. Um dixpert menos. Vamos, Delta. Póntilhoso. Essa toda coisa. Ainda não tem leitos. Eu não ia matar ele não mais Caralho, olha que coisa que precisa Calma Rog Ele é o doido do céu 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 Calma Rog Calma Rog Me dá um bocado Rog Dá um bocado Ela vai conseguir Mas em momentos como este Ela preferir estar em uma vez Ok Eu entendo Vamos pegar essas plantas de óleo Vamos ver o que parece Out lá Ele não deu uma bugada Não consegue chegar aqui Porra moto Só me decepciona moto Caralho Tô com a jaqueta do Silverhand Caralho Tô com a jaqueta do Silverhand Galera Eu vou ficar por aqui Galera, eu vou ficar por aqui E aí